E, por exemplo, aqui me fala 70,5%. O que quer dizer? É um chocolate ou 70,5%? O que quer dizer isso? A que se refere esse 70,5%? De manteiga, de cacau, de cacau. A quantidade de cacau é a quantidade de 100g desse produto. Mas para ele, cacau é o que? É a suma da fibra mais a gordura. Os dois. Quando eu tenho que saber quanta fibra e quanta gordura. Eu preciso saber disso. Então, como se lê? Oh, repito. Aqui na Itália é comum fazer essa coisa. Aqui no Brasil, infelizmente, não é comum. Mas, se pego um calebo, ele me fala 39% de gordura. O que quer dizer, então? Está vendo esse 38%? É a gordura. Seria 38,5%. A quem redondarão é 39%, a quem é 38%. Mas é 70,5%. Quer dizer que tem um 38,5%. Mas se eu pego esse, repito, não é meio grammo que me muda uma reseta, no? Então ele me fala, a impresa, está me falando. Olha, tem um 39% de gordura. Então eu quero dizer que de 70%, 39% é gordura e o resto é o que? Fibra. 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 Eu sei que se fosse um 85%, eu sei que tem um 85% de cacao. Ou seja, seja a gordura que a fibra. Aí você vê quanta gordura? Se lá, 85%, 40% de gordura, quer dizer que tem um 45% de fibra. E o resto é feito para chegar a 100%. Porque aqui não tem água. O que é? O que tem dentro do chocolate, gente? Não é que é complicado. Tem três ingredientes. A gordura do cacao, a fibra do cacao e... É doce ou não é doce esse negócio, gente? É açúcar, não? É... 30% será saccarose. Sempre saccarose. É, a menos que não seja especificado, mas é sempre saccarose. Ok? Tenho 70%, 39% gordura, 31% fibra, 30% saccarose.